Olá, meus queridos amigos do canal Observador Numismático, há um tempinho que eu não apareço, né? E agora eu resolvi aparecer e dar as caras, não fica falando só atrás da câmera. Então, eu quero falar sobre um assunto que está me deixando assim meio com a pulga atrás da orelha, acho que já tem uma dúzia de pulga aqui atrás da orelha, que é sobre o nosso real digital, Drex, Drex, o real digital. E uma questão que está acontecendo, né? Está sendo prevista já bem antes, porque aconteceu explosões solares e essas coisas estão chegando agora aqui na Terra. E ano que vem, já estamos agora já no finzinho do ano, né? Finzinho. Época de festa já. E 2024 está aí, certo? E a previsão é que em 2024 essas coisas vão atingir a Terra e provavelmente vão até interromper transmissão de satélite, vão danificar satélite, né? Existem uns exagerados, que eu acho que é exagero, né? Acho que é exagero, né? Eu não estou fazendo esse vídeo para assustar ninguém, né? Mas tem uma empresa, sei lá como eu vou dizer, reconhecida mundialmente, que está falando que pode até queimar a Terra. Então, depois, se você quiser saber, vocês vão lá e pesquisar na explosões solares e tal, o Drex é fácil, tem no Banco Central, explicando sobre o que é o Drex e tudo mais. E até mesmo como é que vai funcionar a questão financeira no Brasil, né? Como que vai, como que você vai depositar o seu dinheiro, como é que você vai sacar, quanto que pode sacar e o imposto que vai ter, não sei como é que vai ser. Direito, desculpa. Mas, né? Eu fiquei pensando, né? Se o dinheiro vira digital, legal, porque agora já, logo em seguida, já vai começar, embora ainda possa ser sacado dinheiro em espécie, mas só, parece que só 50 reais, uma coisa assim, é bem pouquinho, porque eles querem que entre no Drex. Aí, o que acontece? Se trancar esse treco, e aí como é que fica teu pagamento, tuas compras, como é que você vai pagar a prestação, como é que você vai comprar coisas? Não tá parecendo aquelas situações da Bíblia lá, que você vai ter o dinheiro e não vai poder comprar? Que, que, é, segundo a palavra de Deus, né? Ninguém vai comprar, nem vender sem a tal da marca da besta, né? Então, é, quem sabe já é um prenúncio de tudo isso, um teste, sei lá como é que vai ser, porque eu não sei quando que Jesus vai voltar, né? E também, a Bíblia também fala sobre o sol aquecer a terra até sete vezes mais, entendeu? O sol aquecerá sete vezes mais, isso vai dar um transtorno grande, onde diz que os elementos abrazados se disfarão, e não vai ser o fim, vai ser o fim. Então, essa questão, eu acho que deveriam esperar um pouquinho para digitalizar o real, por vista que outros países também estão, é, está em andamento já, essa questão da digitalização, situação, mas eles ainda não anunciaram que, né? E aqui no Brasil já rapidinho fazer, isso pode dar muito problema financeiro, uma crise muito grande, não só do Brasil, dentro do Brasil, mas como fora do Brasil, porque como vai negociar uma coisa que não tem mais, né? Dinheiro, papel? Embora essas negociações são feitas, já, eu acredito, né? Por, por eletrônica, né? Eletronicamente. Mas se, mas se, 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 não estou dizendo que vai acontecer, mas se, se, acontecer, o que que você acha dessa situação, né? Eu quero aproveitar para falar sobre o meu outro canal que eu tenho, o canal Pastor Fernandes, né? Onde eu prego a palavra de Deus, já tem três videozinhos lá por enquanto, vamos ver se até semana que vem eu boto mais os dois, né? E eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar no meu canal, no outro canal, né? E ouvir umas boas notícias, não é verdade? Tá bom? Então aí está, eu fiz a capa do, do, do Drex aqui, o Real Digital e as explosões solares e a possibilidade de mau funcionamento dos satélites e inviabilização financeira mundial. Valeu? Um abração a todos, fiquem com Deus e até o próximo. E aí